Vamos com a informação ao vivo do Grande Oeste, é o Diego Antunes que atualiza pra gente o caso envolvendo aquele marinheiro, ou balseiro, pode colocar assim também, né? Ele que comandava, que operava a balsa, que emborgou lá no Rio Uruguai. E a distância, né, o Diego Antunes, aí a gente tem uma noção da dificuldade, né? Desses militares, bombeiros, né? A marinha, acho que também enviou a equipe pra lá, nesse trabalho de busca, porque o Diego vai dar com precisão a distância onde o corpo foi encontrado, levado pelas águas, pra gente ver a área, né, como é vasta, como é imensa, até a localização, infelizmente, a confirmação do óbito dessa pessoa que operava a balsa. Diego, um ótimo fim de tarde, início de noite, a informação ao vivo no Cidade é contigo. Olá, uma ótima noite a vocês, Anoto, a todos que nos acompanham. Pois é, né, o corpo do Flávio Tobaldini, de 47 anos, que era o piloto da balsa, né, era o tripulante, ele foi encontrado a 15 quilômetros do local onde a balsa navragou no rio Uruguai. Inclusive, o que chama a atenção, né, com relação ao encontro desse corpo, é que o rio Uruguai, ele é gigante, né, e a extensão, né, muito, muito grande, isso também dificultou, né, e demandou uma equipe muito grande de profissionais pra poder atuar. O rio, bastante turvo, muita correnteza, gradativamente, ele foi baixando, logicamente, mas, de qualquer maneira, né, essa distância mostra que a força da água é imensa. Então, ele foi encontrado por volta de 11, 15 da manhã de hoje, retirado da água e deixado os cuidados do Instituto Médico Legal. Pelo menos, se a gente pode dizer, é uma espécie de um alento, de um alívio pra família, né, que agora vai poder fazer todos os atos fúnebres, né, infelizmente, dessa maneira que aconteceu, mas precisamos também ressaltar o trabalho, né, de todos os que estiveram envolvidos pra o resgate desse corpo, né, que foi o Bombeiro Militar de Santa Catarina, que coordenou as buscas em Joaçaba, com o apoio do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, o Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, que também se deslocou com uma equipe, além da Marinha do Brasil, que acompanhou, Brigada Militar do Rio Grande do Sul, o Batalhão Ambiental da Brigada Militar Gaúcha e também a empresa que atua na administração das barragens de Machadinho e Itá, que acabaram colaborando com essas buscas, né, a balsa está no fundo do rio, né, então aí é um outro processo agora pra issar, pra retirar esse equipamento, essa embarcação. O corpo foi liberado ainda logo após o meio-dia, segundo informações, para que os familiares pudessem encaminhar os atos fúnebres do Flávio Tomaldini. Zanotto. É, agora a retirada da balsa com os proprietários, né, com a empresa que opera, que faz a travessia, que é responsável quando há um acidente náutico, né, dependente se é no rio, em lago ou no mar, o responsável pela embarcação é que precisa fazer o resgate. E uma luta contra o tempo, né, Diego, porque assim, nós estamos na terça-feira e com todo esse volume de chuva que está previsto, infelizmente, para o Grande Oeste, né, é para essa semana ainda, um valor significativo entre sexta e sábado, se não acha nessa semana, complicaria muito mais ainda com toda essa água que deve vir e o alerta aí que está sendo emitido, né, pro Grande Oeste com essa previsão, nada boa pra esse fim de mês de outubro, né, Diego? Exato, é uma situação bem complicada, né, e é uma luta contra o tempo. Eu me lembro que lá em 2014, e quando aconteceu aquela outra grande enchente do Rio Uruguai, nós tivemos algumas casas que foram levadas por inteiro, inclusive, ali, entre São Carlos e Águas de Chapecó, e teve pedaços dessas casas, móveis, utensílios, como geladeira, por exemplo, que foram encontrados à frente do município de Irair, já no estado gaúcho, quer dizer, muitos quilômetros à frente, então, o Rio, quando ele enche mesmo, ele vai levando muita coisa, e, de fato, né, o pessoal corria contra o tempo, e foi um trabalho bem árduo, né, que demandou aí dezenas de profissionais ao longo de todos esses dias, o pessoal só dava uma parada de noite, quando clareava o dia mesmo com o Garoa, eles corriam pro Rio de novo pra tentar encontrar o corpo desse balseiro. Zanotto. Diego, obrigado pelas suas informações, uma ótima noite pra você, até a próxima.